Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai reagir à campanha do Ministério da Educação do Enem 2020. Primeiro que o Enem, pelo visto, pelo que eu sei, é para beneficiar pessoas mais carentes. Só que esse menino não está muito carente, pois quem tem vários livros na casa é quem não tem dinheiro. Quem tem um iPhone é quem não tem dinheiro. E para mim esse estudante está muito cheio de coisas assim, tripé, que a maioria das pessoas pobres não tem um celular de última geração. Meu Deus, são dois. Um iPhone mais um ainda. Bem, vamos continuar. Primeiro que é assim, eu vou falar uma coisa bem séria aqui. Se uma geração de profissionais fossem perdidas, sinceramente, o que eu acho com essa frase é a geração já está perdida, pois essa geração que está agora e a próxima geração vão ter muito o que lutar, pois esse coronavírus não vai ser o único assolar o mundo. Ainda vai ter vários. Hoje já está escrito na Bíblia que até os finais do tempo vai ter muita tripulação. Então, isso é meio egoísta falar uma nova geração enquanto tem uma geração toda morrendo. Então, isso é sério. Dinheiros, professores, o que seria o melhor para o nosso país? A vida não... Meu filho, não acredito que ele falou isso. Isso, se vocês não sabem, é tipo falar assim mesmo. Pode morrer todo mundo, mas você tem que estudar. Mesmo morrendo 500 mil pessoas, você tem que estudar. Hoje, no Brasil, tem muita gente morrendo por conta do coronavírus. E não tem como estudar. O Enem tem que ser adiado, tem que adiar o Enem. Pois só quem vai fazer esse curso serão os patricinhos, os Barbies, os ricos. Pois só quem tem dinheiro que poderá fazer. Depois, as bachadas, não tem internet. Como é que elas vão fazer? Os interiores, pessoas da área agrícola. Então, isso é meio egoísta falar assim. Pode parar, precise a luta, se reinventar, superar. Dias melhores... Aqui ele falou basicamente, você não deve se deixar bater por conta do coronavírus. E você que lute, basicamente, foi isso que ele falou aqui. E por isso eu quero fazer o Enem. Para entrar em uma universidade. Não, eu imaginei que fosse para entrar, trabalhar na feira, não para entrar em uma universidade. A mesma coisa do outro menino. Um notebook, uma coisa do Brasil aqui, uma casa toda chique. Estude de qualquer lugar, de diferentes formas, dos livros, internet, com a ajuda de... Meu amor, como que nós jovens vamos a longa distância, se a maioria da gente não tem um pingo de internet na nossa casa? A maioria da gente não tem um livro. Eu não estou falando de mim, estou falando de outras pessoas que não têm essas condições. Graças a Deus, graças ao meu bom Deus, eu tenho essa condição. Condição que muitas pessoas do meu lado não têm. Aqui eles adicionaram, basicamente, o jovem negro para a gente, militante, não ficar falando na internet. Ai, mas não botaram um jovem negro na militância, não sei o que, não sei o que mais. A mesma coisa de todos os outros. Um garoto negro, só que com uma casa toda chique, cheia de livros, um notebook, umas coisas aí, ó. Ali, na gaveta, por aí. E isso não é a realidade de muitos brasileiros, infelizmente. A maioria deles mora numa casa de madeira, ou uma casa toda podre, caindo aos pedaços. Hoje, não tem condições de morar numa casa digna. Do site enem.inep.gov.br Além da palavra em papel, este ano também terá o Enem Digital. Feito por computador, em locais indicados pelo médico. As provas serão no final do ano. Até lá, estude. Primeiro que essa moça não dá a data exata, porque nós sabemos que acontecerá em novembro, só que ela não dá uma data exata. E se até lá o coronavírus, infelizmente, não tiver passado, e aí como vai ser? Tem que pensar no futuro, né moça? Seu futuro já está aí? Primeiro que esse celular aí, mano, puxou uma fortuna, hein? Esse tripé nem eu tenho, nem eu que tenho dinheiro tenho. Nem eu que sou classe média tenho esse tripé. Mais menino, hein? Então foi isso, pessoal. Primeiramente, eu queria dizer que eu fiquei bastante chocado com essa propaganda que não representa a realidade de muitos brasileiros e que o MEC, sei lá quem curte dessa questão do Enem, está... E bem, qual é a minha conclusão sobre isso? É que o governo não está pensando na educação, pois o governo, como vocês sabem, está um lixo. E eu não quero entrar nisso aqui nesse vídeo, mas não está bom o negócio. A situação está difícil para nós.